Eu busquei muita orientação do plano espiritual para falar o que eu vou falar. Vou até sentar. A gente vê que o espírito dele está muito agoniado. O espírito dele está sofrido e está doído. Então foi uma pessoa que ele se perdeu por ele mesmo. Uma fase. É, uma fase. Não é que a separação aconteceu por falta de amor. Não, muito pelo contrário. Então essa volta, a volta dos dois vai acontecer. Está sim, agora eles assumiram os dois. Apareceram em público, estão juntinhos. Apareceram lá no show, né? Já postaram fotos das redes sociais com a família completa. Já apareceram em público em alguns momentos, em Angra dos Reis e tudo mais. Só que agora estão juntinhos mesmo. Acabou, né? Ponte final no discurso. Acabou o estéril. Tá tudo junto e misturado. Tá tudo... É, beleza. Sim, sim.